Deixa eu citar essa música da tela de loading aqui. É. Eu sou da época. Eu sou muito bem dessa época aqui, ó. Quem lembra dessa login screen aqui? Era assim, ó. Eu não sei o que... O que que aconteceu com aquele ano? 2015, melhor mundial de League of Legends que já teve. Melhor CB LoL que já teve de longe. Melhor tudo. Melhor época do LoL em todos os sentidos. Melhor época do LoL. Se você não jogou LoL em 2015, você não sabe. Você não... Mano, sinto muito lhe dizer. Você não jogou a melhor época do League of Legends. Aqui tudo era foda nesse ano. Tudo. Depois desse ano, tudo começou a desandar. Essa é a true da true. Mano, deixa eu ver se um amigo meu aqui quer jogar. Um cara que eu tô tretado aí. Eu não vou falar quem é não, mano. Mas... Eu não vou falar quem é não, mas eu tô tretado com ele aí. Palma no cu do caralho. Mano, olha o áudio que o Cebola me mandou do nada. Eu só vou reproduzir aqui. Eu não entendi esse áudio. Ele só me mandou essa porra desse áudio. Eu não entendi, ó. Mano, o Cebola é doente mental. Esse cara aqui, se ele fica vangloriano, ele é doente mental, velho. Alô? Alô? Mano, o que é isso, velho? Eu não entendi nada do áudio que você mandou, velho. É porque dá pra colocar no WhatsApp agora, o soundpad agora. Na moral? É, microfone. Você vai mandar o áudio pra game, você pode colocar o áudio estourando. Foi isso que eu fiz. Por que você mandou pra mim? Não, mandei pra todo mundo. O Luiz tomou um susto. Você mandou todo mundo pra que é seu amigo? É. Por que você mandou pra mim, então? Uepa! Ô, vocês já pararam pra pensar que o som da skin do Ramos é muito original? Por quê? Eu tenho o som de uma maquita, que é extremamente igual ao som do Ramos. Ah, é? É, ó, eu vou colocar o som da maquita aqui, ó. Vocês querem apostar? Vocês querem colocar cu no meio da parada? Não, coloca, não é aposta. Vai apostar o cu, Alec? Não, não é aposta com o chat aí, tá ligado? O chat tem que participar. Tem que participar, mano. O cu da irmã. O cu da irmã, né? Vou apostar o cu da irmã. Não, não, eu não tenho, eu não posso. Nossa, eu posso ser o cu. Exato, velho. Não, mas eu quero a da irmã do chat aí, velho. Eu tenho que ir, mano. Tô contra a Brand, velho. É, você tem que sentar e chorar, só. Já tomei de graça, já. Level 2, tô indo aí, velho. Eu sou... A maquita tá chegando no vídeo. Mano. Ah, fechou. Aí tomou, hein? Meu Deus, Cebola. Aí tomou. Aí você, você, você catou no peito. Cebola, se você for nela, vai, mano. Vai, ativa aí a maquita. Dá um negócio em mim, caralho. Que negócio não ser, mano? Relógio. Sai daí, sai daí, que ela vai comer seu rabo. Nossa, mano, que bosta, velho. Mano, tô tancando tudo por você, mano. Toma. Boa. Matou ainda. Ela pulou em cima do seu relógio. Ó, o bote. Ó, já vim coisa chata, né? Fazer. Ai, ai, de Angoku Rambo, mano. Caralho, velho. Eu já vi nego ruim pra errar. Você mata, vai. Matou. Caralho, sou um lado. Não, eu já vi cara ruim pra errar as bombas do Zillian, mas eu, velho. Mano, da próxima vez eu nem tento tacar, tá ligado? Só vou dando ataque básico e desviando das skills dele. Vem aqui, Cebola. Deixa eu dar uma chupada, não sei. Smite, mas você não pega. Por que o drag, por causa desse smite, mas você não pega, tá bosta? Ai, como o Brand é maneiro, velho. Que tipo maneiro, velho. Ah, mano, esses caras tá de brincode, velho. Tá todo mundo bote, o cara quer continuar lá, velho. Devia ter uma opção no jogo, né? Achar fila sem a bot lane. Fica vazio, mano. Nem minion tem lá. O mapa fica bloqueado. A parte da jungle de baixo não tem. Ai, é triste. Vai to time. Difícil demais, galera. É só você esperar os caras avançar, você é ultra. Da hora, mano. Quem joga de prêmio. Que... Mano, mano. Sem querer. Eu vou desativar, vou fechar o sound of the air. Velho, eu tô tendo um infarto toda vez que você ativa essa porra sem querer, velho. Foi sem querer, velho. Ué, mas... Eu vou fechar essa porra, mano. Tomar no... Mano, meu Deus, tô me assustando, velho. Fiquei. Para no tema aí. Vou o Brand é apertar e errar. O Cebola tá me desconcentrando, mano. Olha esse bosta, hein. Mano, vai, Cebola. A gente pega, cara. Dá o E, dá o E, dá o E. Não é. Não pega, não. Você pega, mãe. Ah, o cara dá um passinho por lá, né, cara? Uds, você dá desgosto? Mano, eu tô fazendo cosplay de você pro seu pai, né, velho? É uma coisa. Mesma coisa, é o mesmo desgosto. Mesmo desgosto, mano. Que isso? Estuna, estuna, burro. Estuna, burro. Estunou. Ah, ele perto de mim agora. Errei. Isso, puxa o meu. Eu não quero tomar nada. Mais. É que... Ah, na moral, na moral. Sai daí agora. Filho da b***, velho. Vai. O rebogue. Tututututututututu. Bate, bate, bate. Tristana, bate. Uma venda aqui atrás. Nossa, já estão todos mortos, velho. Nossa, ela errou, mano. Ela errou o bagulho, velho. Matou. Nice. Você sai vivo, mano. Nossa, gosta demais. Vai fazer isso aqui rápido. Ata, pai. Aqui não, né? Fica fácil. Dois segundos. Olou que ficou travado? Travou aí? A hora do meu cachorro ficar p***, chegou. É a safra. Mano, não dá, mano. Se eu queria arrastar um cara desse. O cara tá vendo que é só ele querer. Nem me fazer nada. Ele querer ganhar, que ele ganha. Mas não, ele acha mais da hora. Vai, Cebola. Mó! Mano, essa Ashe não morre mais. Ela tá de anjo e tem a minha ult. A gente ainda sou voltar ela, velho. Acabou o jogo, mano. Nossa, o nosso mapa tá... Mano, tem menos ward que... Caralho. Tá jogando muito coquina, hein, velho. Tá jogando muito. Eu não tô gostando disso. Ward não ganha. Porra! Eu... Mano, não é possível, velho. Tipo, você pode ser o bronze 9, velho. Olha isso aqui, mano. Mano, você pega um desses caras de surpresa, Cebola. Se você me dá o E, moço? Não, calma aí. Espera. Espera, espera. Espera. Esperamos que saiba. Olha o Pyke ali, ó. O Pyke marou o teu. Mano, quem que tá dando dano na sua render toda hora, velho? A Ashe! Olha, os caras não viram que a gente tá aqui ainda. Eles podem vir aqui agora. O Pyke saiu andando aqui. Acelera o Pyke. O Pyke pega. Eles vão um bot, mano. A Ashe. Acelera o Pyke. Acelera o Pyke. Bate. Bate. Pode bater, olha. Matou, matou, matou. Isso. Pula na frente do Pyke. O Pyke é um ADC que precisa de muito QI que você joga com ele. Ah, mas quer jogar com o Champion porque precisa de QI? Você tá jogando de Ramos. Você tá falando o quê, velho? O Pyke é um ADC que precisa de muito tempo. Transcrição e Legendas Pedro Negri